Ibu, me pode continuar, Ibu Meu parceiro pisando aqui no Rei da Prata, você quis vir, né? Joga, papai! Sei que todas regras dessa vida se engaça Eu não sei quem vem Quando é hora? Você banha! Ela gosta da terra, brilha do flestinho Me consiga o domínio, ela gosta de balançar Enquanto hoje eu tava meio louco Sai, terra, que é esse? Esquida que é, me apertando no mundo Volta pra tocar, rouba o som, você que tá gostoso! Joga, papai, 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 papai Quando você quer o meu tempo, eu vou Na hora que bateu, eu sei, na minha casa Para a frente, para a frente Você já sabe, papai É só tu seguir a original Passar o seu peitado a pé Já tá aí, casa Joga no sangue, nasceu fora do menino Peguei, peguei Vem, vim, 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 vim